Música Pera aí, eu te troquei de corpo Agora sim, agora sim eles vão pagar Eles vão pagar caro pelos que eles fizeram com o muca, cada um deles Eu, eu sou, eu adoro falar menino Tudo está dando certo Opa, dominicano Alô Chefe da agência aqui falando O que que está acontecendo? Pode falar O que? Vocês acabaram com o Bulli Salchico E agora eles se trocaram de corpo? Quem que esquece de desligar essa máquina? Não era para eles se trocaram de corpo Era só para ter sido ouvido o Bulli Salchico Tinha que ser Não tinha que ter acontecido isso Ok Inacreditável Deixa eu ver se eu consigo reverter isso Ai É tarde demais Meu Deus O que que aconteceu com a minha empresa? Ela está toda destruída Ela está destruída O Ronaldo disse que estava tudo sob controle Que ele estava conseguindo cuidar da empresa Mas Quando chegou aqui está tudo destruído Agora eu vou ter que fazer uma mega reforma nessa empresa Ai ai Essa empresa Já teve dias melhores Ai ai Eu ainda vou anunciar para o chefe da agência Que eu sei muito bem que é o Bob Porque o Ronaldo nunca faria nada disso Porque eu estou vivo É isso que eu vou anunciar Eu vou anunciar que eu estou vivo nessa empresa Eu vou anunciar uma reforma nela E ela vai ficar no fim Olha Ai ai A empresa Ed vai voltar Alô Alex falando Eu vou retomar aqui Vou retomar o mundo do crime Não Fique tranquilo Não Não Eu quero ficar milionário Eu quero acabar com o Muka O Muka Ele ainda tem que agradecer para mim Por não ter acabado com ele naquele dia Porque se o Muka ainda está vivo É graças a mim E isso não vai durar por muito tempo O Muka Ele vai se vir Ele vai pagar pelos crimes que ele cometeu Só que por outra maneira Ah Ah Tá da hora O Ronaldo Saber que eu te troquei de corpo Ô Ronaldo O Ronaldo Foi entrando mesmo O Ronaldo Policial Chico? O que você estava acontecendo aqui? Ronaldo Eu não sou mais o Policial Chico Ah Eu não estou entendendo Como assim você não é O Policial Chico? Eu não estou entendendo Eu não estou entendendo nada Ronaldo O Ronaldo Eu Eu te troquei de corpo A verdade não sou eu Todo mundo te trocou de corpo Porque foi o fim do Policial Chico O que? Foi o fim do Policial Chico? Sim Então todo mundo te trocou de corpo Como é que você sabe Que foi o fim dele? É porque Eu sei que não foi o fim do Marcos Do Alex Do Matheus Ele é da Júlia Ele não é o meu Então só foi o fim do Policial Chico Nossa Que triste Bom Eu só vim aqui pra Disser que Eu vou retomar a impressão A A A impressão é Ed E eu vou provar Que o Bob É o chefe da Alex Obrigado Edcar Eu agradeço o seu apoio Mas Eu acho que é muito difícil Você conseguir provar Confira-me O Bob vai pagar Pelos seus quebos Vai pagar Pelos seus quebos Eu sei que você não é o chefe da Alex E eu sei Que como O Bob está anunciando Força em Fausto Ele que é o chefe Bom Agora o banheiro Tem que resolver Algumas coisas Porque Eu fiquei muito Tempo longe do meu corpo Então eu vou aproveitar Que bom Edcar Tchau Tchau Agora eu vou aproveitar Muito obrigado Diretor Eu vou provar Que eu vou ser um bom Professor E vou substituir O Alex Já que ele não está Fim da aula Muito obrigado mesmo Eu finalmente Eu consegui meu corpo de volta E agora eu estou dando aula É perfeito Eu estou muito feliz Que bom que você está feliz Que? Mas a mim Você não me engana Você está falando comigo Que eu não estaria Ai ai Eu vou acabar com você Alex Não Não Agora entende Por que você está querendo acabar comigo É a troca de cobras Ela já foi desfeita Tenho certeza Agora repita O que é mesmo Que você queria me falar Que iria acabar comigo Não é? Não Eu não sei do que você está falando Para 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 Quem é você? A gente se trocou de corpo Olha só Então Eu vou acabar com você Agora mesmo Não Eu vou acabar com você Fica quieto Mateus Então Você tentou acabar com mim Eu não sei Eu tentei acabar com você E não é porque você está Apontando essa arma para mim Que eu vou ter medo de você Você é fraco Você nunca foi forte Muka Se entrega Acaba com isso Porque ou você se entrega Ou acabo com você E você pode até atirar em mim Mas fique sabendo Que meus amigos estão atrás de você Atira Muka Eu quero que você atire Agora atira Você acha mesmo Que eu sou bobo? Eu acho Porque eu liguei para a polícia A polícia vai chegar O que? Eu só não acabo com você agora Ah Fica tranquilo Eu tenho certeza Que você só não acaba comigo agora Porque você quer ser Fez seu fim Não faz ser o fim Faz ser o seu fim Fraco Eu que sou fraco? Vai embora Muka E vê se não falta mais Porque se você voltar Ou se você vai sair Qualquer coisa Eu acabo com você Eu acabo com você Digo mesmo para você Anikos Até breve Ai Isso nunca vai dar muito trabalho Mas só ainda vou acabar com ele Ai ai Esses dias nos Estados Unidos Me fizeram muito bem Mãe Marcos Meu filho Que bom de vir aqui Você tem coragem ainda de voltar Fica tranquilo Marcos Eu tenho muito pouco tempo de vida O que? Vai ser meu fim Marcos Não é possível Vai ser? Sim Por isso que eu fui aqui Me despedir E ver como está O Brookhaven Onde que você estava Esse tempo todo? Ha Eu estava no United States Hello Marcos How are you? Nossa Você sabe até falar inglês Sim Bom filho Eu quero recomeçar a vida Eu quero Desfazer tudo de ruim Que eu fiz Para começar Como que eu fiz Com educar Com você Eu me arrependi Que bom Ai ai Muito bom de ver filho Agora sim Agora sim Essa é uma igreja de respeito Ai ai Essa reforma foi muito rápida Sendo umas coelhinhas E Muito mais Ai 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 Agora Deixa eu portar esses documentos Deixa eu documentos Deixa eu documentos Que pode? Tempo que não é? Vai para café Eita! E isso aqui é... Carqueira! Motorista! Ai ai! Ai ai! Ai ai! Para que eu me derguei! Eu reuni todo por aí! Por! Ai gente! Tudo bem? Eu sei que vocês são muito francês né? Eu conheço a imprensa Edge! Porque hoje eu vim dizer para vocês... Que eu perdi! Por tempo que pareça... Eu perdi! E agora... Eu vou retornar... A imprensa Edge! A imprensa Edge! Ela vai ser muito mais famosa! E eu... Falei de casa! Eu sei que eu perdi de mim... Que essa imprensa... Vai ter que falar! Vamos lá! Uhul! Agora... Deixa eu botar as notícias aqui... No meu anúncio... Pronto! Agora só espera o ensino... Que você chamou... E... Carvalho! Carvalho! Um dia depois... Faltam 6 dias! Alô! Bob falando! Então... Eu tenho que... Fazer uma coisa! É... Romilco! Eu sei que você está me apressando para acabar com eles! Então... Eu já tenho meu próximo auto! A Shuri! A Shuri! E eu vou acabar com ela... Assim como eu acabei com a Laura e o policial Shuri! Vai ser muito fácil! Sim, Romilco! Fique tranquilo! Fique tranquilo! Agora eu vou fazer minha voz... De copo! Fiquei meus abençoado! E vou encanar todo o mundo! Ninguém pode imaginar com os seus afetagens! Me encanem! Tchau! 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 Agora é só fechar... Você pensinha... Encarnaços com mas... Tchau! Fala, broom! Olá! Que vici quer? É só palá pro último plano? Nen quem pode saber! Eu sou a mãe da Xulia e eu também sou a mãe do Marcos e eu sou o pai da Xulia, né? Sim, e seu Edicard é o pai do Marcos. Então, o Marcos e a Xulia são meus irmãos. E essa ninguém esperava? Sim, e ninguém vai esperar, porque ninguém vai saber disso. Como assim? O Edicard está achando documentos, missões de DNA, carteiras e é melhor estar um fim nele. O que você quer, Vazia? Eu quero agapar, Edicard. Até fingir que eu tenho pouco tempo de vida a vencer. É o quê? Você mexe nisso? Você não imagina do que eu sou capaz. Um minuto, né? Não tem nada que eu conquistar. Eu fui com a tifora no Greno juízes. E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto